Gente, vão ver o que essa doida vai fazer! E aí, amorzinho? Rapaz, você me sacaneou, né? Olha a mordida que você deixou aqui. Eu tenho foto pra fazer aí agora, meu filho? E outra? O que eu falo pro meu namorado? Eu não sei não. Não falou que tinha namorada pra mim, né? Olha, você resolve. Olha o roxo que ficou... Não é ela em mim, não. Você é louco o quê? Eu não conheço você, eu tiro a dela. Como assim, é mentira? Olha, sai daqui, não vem com esse barraco, não. E aí, bonitão? Rapaz, olha a mordida que você deixou. O Francisco, meu amor, ó. Eu tenho foto pra fazer, tenho namorado, e aí você deixa roxo. Eu nem vi essa mulher na minha vida. Que não viu, fala na cara que você não gostou. Olha, vê se não é o dentinho dele, ó. Vê se não é a marca dele. Eu já falo comigo faz três anos. Casado? Olha, resumo é entre vocês, então, tá? Francisco, você me lascou, viu? Vai fora. Olha, a parte do meu amor. É bem bolada, é bem bolada, é bem bolada. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir.